Esqueça as princesas que você conhece. Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, podem até ser ícones. Mas são outras zanzelas que fazem sucesso atualmente. Mulheres independentes que até viraram tema de livro. É o caso de Princesa de Rua, da autora Fernanda Mello. Existem algumas fases na vida em que a gente fica seriamente burra. Uma delas é quando estamos apaixonadas. E é claro que toda princesa de rua já passou por isso ou vai passar um dia. O texto que eu escrevi é baseado nas minhas experiências e também das minhas amigas. Porque de repente estava todo mundo passando por situações cabulosas no relacionamento. A gente quando se apaixona, a gente fica muito emocional. E perde muito o lado da razão. Então quando a gente está apaixonada, a gente fica burrinha mesmo. Infelizmente. Há um bom tempo, a famosa marcha nupcial vem caindo de moda. Mas nem por isso a música do casamento deixou de ter importância. Esse texto, Mulheres e a Música de Casamento, foi um texto que eu escrevi numa época que muitos amigas minhas estavam casando. e vira e mexe esse assunto, vinha a pauta. Porque na verdade a gente é uma coisa romântica e acho que cultural. Que nós mulheres sempre pensamos em casar. E esse é um tema que sempre volta. E que música seria essa? Eu falo muito sobre mim mesmo, porque desde pequena eu tinha música, sabe, que hoje dava pra fazer um CD com tantas músicas que já foram, ah, música de casamento. E tinha o de Led Zeppelin a Cazuza, e passando por U2. Aí de repente, assim, no texto eu falo, porque se alguma tia te pergunta, ah, por que você ainda não casou até hoje? Aí eu falo, ah, eu ainda não decidi a minha música de casamento. Orkut, Twitter, Facebook, com tudo isso as cartas de amor se tornaram bregas. Mas será que o amor da era digital é gostoso? Às vezes você conhece a pessoa, ela é super encantadora pela internet e tudo, mas você não conhece o cheiro, você não conhece ela pessoalmente, você não sabe como é que é a voz dela, como é que, como ela fala, né, assim, o sotaque, até mesmo, então acho que perde um pouco. Por um lado você tem mais oportunidades de conhecer pessoas bacanas, mas por outro também perde aquele negócio de pele, cheiro, eu acho que isso é, né, isso é uma coisa que não tem por isso.